de uma jovem lá de Paranavaí que escreveu um bilhete implorando por comida para a professora. Ela é aluna de uma escola pública e os professores, a hora que leram a cartinha dele, realmente se emocionaram. Olha aí, professora, eu estou sem nada para comer em casa, espero que me ajude. É o Luan? Coloca a reportagem no ar. Professora, me ajuda. Estou sem nada para comer em casa. Eu imploro a senhora. É assinado Luan William, não no ar. Foi usando o papel e caneta que Luan expressou o desespero causado pela fome. Ele escreveu esse bilhete na sala de aula. Com o recado nas mãos, foi em busca do destinatário. E o pedido de ajuda chegou nas mãos dessa professora, que em 30 anos de profissão, nunca tinha recebido um apelo tão emocionante. A pessoa fala, professora, eu preciso da sua ajuda para comer. Eu acho que isso aí, não só em mim, mas eu acho que toca em qualquer ser humano que vê um adolescente, que vê uma criança necessitando do mínimo que precisa para a sobrevivência. Sem pensar duas vezes, Mari iniciou uma campanha de arrecadação de alimentos para a família do Luan. Luan, alunos e moradores contribuíram. Ela se sente muito honrada em ter sido a pessoa escolhida pelo aluno para um pedido como esse. A gente já estava fazendo um trabalho de orientação com produtos de higiene. E eu acredito que ele se sentiu, já que ela me ajudou de uma maneira, ela também poderia me ajudar de outra maneira. Não só ele, mas todas as outras crianças procuram bastante nós pedindo ajuda. E nós viemos até a Escola Estadual Curitiba para conversar pessoalmente com o Luan. Esse aluno que mesmo sendo tão jovem, comoveu toda a escola e também vários moradores do bairro com esse bilhete. Luan, conta para a gente. Por que você decidiu pedir ajuda através de um bilhete? Ah, porque eu sou muito péssimo com as palavras. Eu sou melhor escrevendo. Achei melhor escrever para a professora. Você ficou com vergonha da situação que você estava enfrentando? Ah, mais ou menos. Pedir ajuda nunca foi muito mais forte. E dar um pouco de vergonha. E o que passou pela sua cabeça na hora que você estava escrevendo aquele bilhete? Ah, eu pensei mil vezes antes de escrever. Eu falei, ah, não acho que não vou escrever. Eu acabei escrevendo e entreguei para a professora. A gente viu que você usou a palavra eu imploro. Me diz por que você usou essa palavra? A situação estava muito difícil. Era mais ou menos isso. Como meu pai está desempregado, eu pensei e pedi ajuda para a professora. Foi a única forma que você encontrou? Foi, foi a única forma que eu encontrei. As dificuldades vividas pelo Luan e a família são tantas que não cabem em um bilhete. Nós viemos até a casa dele e só de olhar assim já dá para perceber como que a vida deles é difícil. Uma casa simples com um portão improvisado. E nós vamos entrar agora para conferir de perto esse drama vivido diariamente. Essa é a cozinha da casa do Luan e ao lado dele está o seu Odair, o pai do Luan. Dá para perceber que é uma casa bem simples, que precisa ainda de acabamento. E esses alimentos aqui só estão nessa mesa graças à solidariedade da professora e de todos que ajudaram. Essa família realmente vive sempre no limite, com o básico do básico. Mas essa quantidade aqui não vai durar tanto, porque eles estão em três. Então, seu Odair, esses alimentos aqui, vai dar para segurar as pontas aí por quanto tempo? Um dos dois meses. E depois disso, o senhor não tem mais nada? Não. Tenho que arrumar um trabalho para poder trabalhar para comprar alimento para eles. Antes de receber as doações, Luan se deparou várias vezes com a geladeira vazia. E o lanche da escola era a única refeição dele. Mas a falta de comida para o restante da família ainda era uma preocupação. Sempre quando eu vou para a escola, eu como na escola, eu sempre fico lembrando dele. Eu como aqui em casa, eu me preocupo que ele não come. E é meio difícil. A necessidade está estampada em cada canto da casa. As paredes sem acabamento, os móveis são poucos. E o banheiro improvisado. É por isso que qualquer tipo de ajuda continua sendo bem-vinda. E se vocês tiverem mais um pouquinho assim, vocês podem um pouquinho me ajudar para mim ser um homem do futuro e fazer, cumprir a promessa que eu fiz para o meu pai. Que eu vou trabalhar, vou dar uma casa para ele e vou retribuir tudo o que ele fez para a minha vida. Entendeu? Muito obrigado. É aqui, em meio à simplicidade, que o Luan, o irmão e o pai vivem momentos difíceis. Mas também sonham com uma vida melhor. E seguem com a esperança de que um dia, todo esse sofrimento vai acabar. Tá aí, a casinha é humilde e o menino escreveu a cartinha porque eles estavam passando fome em casa. O telefone que está aparecendo aqui é da escola. Se você puder ajudar, fale com as professoras ou se não vá até a escola lá e com certeza você vai ajudar uma família que realmente precisa em Paraná.